A Yolo agora é mãe de um casal, como é que está a bagunça lá em casa? Minha filha é muito calma, mas o Jay está acabando com a minha energia, com a minha saúde, porque ele não dá trabalho nenhum, não chora, nem uma criança churona, é uma criança super divertida, super alegre, só que ele prega muitos sujos. Eu pego ele a fazer coisas que eu nem imagino que ele com aquela idade já faça, então fico completamente deslumbrada, ao mesmo tempo com um susto por causa disso, mas é muito agradável, os meus filhos são filhos mesmo que eu pedi a Deus, fazem muito feliz.